Bom dia pessoal, Raminu Yaakov com vocês, no Inol Brasil, olá, mais uma vez na sessão de perguntas e respostas do nosso canal aqui. Hoje recebemos uma pergunta, aliás não foi hoje, eu recebi hoje, da Gabriela, ela me passou, mas vem uma pergunta aqui, como o judaísmo explica a mente humana? Veja bem pessoal, isso aqui não é uma pergunta fácil de responder, porque, só a título de curiosidade, o Sabino Nadav, quando estava no nosso seminário, ele falou que a mente humana de uma mulher é igual um espaguete, e a mente humana de um homem é igual um wafers, né, vá, como é que chama wafers, você abre aqui, um de cada vez, e a mulher é assim, ela pode falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo, ela pode falar que está pingando no teto da edícula, ela pode falar que tem que consertar a máquina de lavar, que tem que levar a criança no dentista, que tem que comprar coisa para cozinhar, e o dinheiro, e o filme de ontem, e o passeio, e as férias. O homem é uma coisa de cada vez. Mas veja bem, isso realmente não é o judaísmo, acho que um psicólogo pode se explicar. O que eu queria talvez acrescentar nesse pequeno vídeo sobre a mente humana, é assim gente, a mente humana tem o cérebro, ele raciocina, e ele se expressa, se comunica com a gente através do pensamento. O pensamento é sua alma se comunicando com você. A fala é sua alma se comunicando com outras pessoas. Mas o pensamento, a alma se comunica com você. E aqui é uma coisa muito interessante, muito importante, que você precisa entender, e precisa saber, e vai te ajudar muito durante a sua vida toda. O pensamento é algo que nós temos o completo domínio sobre. Você pode escolher o que pensar a cada momento. Parece que é difícil, parece que não dá. Realmente pode ser difícil, mas você precisa acreditar, você tem essa força de dominar o seu pensamento. O pensamento é como um rio que flui constantemente, e você tem completo domínio sobre o que vai fluir nesse rio. Se vai fluir nesse rio, águas límpidas e cristalinas e potáveis, ou um esgoto puro, imundo e fedorento. Então está na sua mão o que pensar. Como trabalhar isso?